Salve galerinha do YouTube e bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar mostrando o joguinho Stalker. Fiz uma versão a pedido de um dos inscritos. Ele quer que eu faça com dois displays mais o display LCD e que eu coloque sisteminha de ficha para o pessoal colocar moedas etc. Então eu já fiz aqui. Dessa vez eu não vou estar explicando o código que eu sei que ele só vai usar diretamente. Aqui os displays, os botõezinhos, o botão da ficha. Aqui a gente tem os displays de 8x8. Output de um vai no tem do outro. Facinho né? São três fios mais o positivo e o negativo. Os módulos já vêm prontinhos para usar. Bom, primeiramente eu vou definir o nome dos botões. É o subir, como o A1, ficha, o A0, o alto-falante, o pino 13 e o relé, o pino 8. Beleza? A gente vai utilizar o timer on para poder estar verificando as fichas. Está mexendo com dinheiro, tem que ser mais preciso. O LED control para controlar os dois displays. O liquid crystal para controlar o nosso LCD. Aqui os dois objetos, CD e display. Aqui as funções do nosso joguinho. Reset as fichas. Vai e vem e vai movimentar o personagem. Display, configurar controle e vai exibir o jogo. Vai desenhar o personagem e os sons. Aqui a gente escolhe qual som que a gente vai estar selecionando. Belezinha? Temos a variável que guarda os créditos. A nossa matriz agora é 16 por 8, porque a gente tem dois displays. Ambos são de 8 linhas e agora 16 colunas, porque vai somar. Belezinha? As variáveis ali para começar o jogo. O nosso personagem. Tudo isso aqui a gente já já fez na versão simples. Agora a gente tem o timer on. Vai inicializar com 100 milissegundos. Vai estar chamando a função das fichas o tempo todo. Independente do que o programa está fazendo. Vai garantir que as fichas não sejam perdidas. Belezinha? Ativando aqui os dois displays. Colocando o brilho deles no máximo. Aqui eu estou definindo os pinos como entrada, como saída. E logo de cara a gente chama o reset para poder posicionar todo mundo no lugar certo. O tamanho do nosso personagem é com 4. A posição X dele ali no meio, no quarto LED. A posição Y lá embaixo, no comecinho do jogo. E a direção sempre zero. A gente vai zerar a nossa matriz. Vamos estar apagando todos os displays na hora de começar. Belezinha? Esse laço aqui vai ficar preso enquanto o game for falso. Não estamos jogando ainda. Start game, falso. Beleza? Aqui ele vai ficar fazendo animação o tempo todo e ele só vai passar a ser verdadeiro quando eu pressionar o botão para começar ali, subir. E eu tiver crédito. Se não tiver ficha, não joga. A gente vai fazer animação com som, vamos tirar um crédito e vamos passar o game para verdadeiro. Agora a gente está jogando. Belezinha? É o display ali, o LCD. Cadê? E beleza. Está aqui o display. Cadê? Jóia. Vai estar exibindo ali Stacker Arduino. Na linha de baixo eu vou escrever créditos e vou colocar os créditos que a gente tem, que é a variável. No caso aqui é zero no começo. Vamos testar para ver. ali ó, Stacker, Arduino, créditos e o número de créditos. Zero ali, não tem nada. Belezinha? Bom, aqui foi o reset. Depois ele vai chamar o vai e vem para mexer o personagem. Vai ler o mapa, a nossa matriz, para saber se alguma bolinha foi desenhada. Vai mostrar o jogo e vai chamar o controle. Vamos estar vendo agora o timer on. O timer on vai estar verificando as fichas. Ele vai simplesmente ficar chamando a função coins o tempo todo. Beleza? Quando cair uma ficha ali no botãozinho, ele vai dar um crédito, vai tocar o som ali, som zero, primeiro som, crédito mais mais e é só isso que ela faz. Ela só dá um crédito toda vez que você colocar uma ficha. Belezinha? Joia! Agora vamos ver o controle. Aqui você perdendo ou ganhando, acaba o jogo. Beleza? Porque se você ganhar, você ganha um prêmio. Se eu tiver perdido, vai mandar o som 1. Se eu ganhar, o 1 é verdadeiro, vai mostrar o som 2. Beleza? Beleza? Daqui o som 0, o som 1 e perdendo. E no som 2, quando você ganhar, ele vai ligar o relé para poder dar o prêmio. Vai esperar 2 segundos e vai desligar o relé. Joinha? É isso aí. Vamos fazer um teste para a gente ver. Aqui está a animação. Se eu pressionar para jogar, não acontece nada. Somente se eu pôr uma ficha. Tem até som na ficha. Bacaninha. Vamos jogar. Já é, já. É o mesmo jogo, né? Só tem um display a mais. Ixi, já perdi. É, sou ruim desse jogo. Vou jogar mais uma vez. Tem uma ficha. Já vou perder de novo. Beleza. Agora eu não tenho mais ficha. Se eu tentar jogar... Nada. Ok? Está 0 créditos. Agora pode. Se eu pressionar as fichas aqui, mesmo que não apareçam, ele atualiza. Você não vai perder as fichas. E aí? Eita, preciso ganhar agora para fazer o relé armar. E aí? E aí? E aí? Lembrando que cada vez que sobe, fica mais rápido. E aí? E aí? E aí? Olha o relé armando. Olha o relé desarmando. Joia, joia. Funcionando aí. Olha a versão agora com ficha. E com dois displays. Bacana? É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Dessa vez é só para mostrar mesmo. Bom. Aqui eu vou compactar e vou deixar a descrição para o pessoal baixar. Belezinha? Vou colocar aqui no Mediafire. E é isso. Até a próxima, galera. Valeu! E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto